O CURSO DE TEATRO Fazemos sempre apresentações, em particular os segundos e terceiro ano, fazemos sempre uma apresentação em que tentamos aproximar o mais possível as condições de produção da peça das condições de uma produção profissional. Portanto, organizamos-nos como equipe e isto é válido para o último espetáculo do segundo ano e o último espetáculo do terceiro ano também, que são os dois seguidos. E temos conseguido, de maneira errática, ter colaborações com outros cursos da escola. Este ano, em particular, a colaboração foi muito feliz. Eu contactei o professor Henrique Galheta, que está aqui connosco, e o curso de Design de Ambientes do terceiro ano fez este bonito cenário, que vocês depois vão conhecer, agora está às curvas, que vocês vão ver. E eu convido-vos, no fim da peça, a irem à sala ao lado, à sala 16, onde se organizou uma exposição de todas as maquetes para essa sonografia que foram feitas. Ou seja, o professor Henrique Galheta, juntamente com os seus alunos, organizaram uma espécie de concurso de maquetes, e depois, todos juntos, tivemos que decidir qual é que era a mais funcional. E houve muitas razões, todas elas tinham coisas muito interessantes e muito boas. Esta tinha uma particularidade, que é, funcionava bem com o tipo de peça que estamos a fazer, e eu acho que nos vai permitir fazer outras peças no futuro. Portanto, houve aqui também um pensamento de, será que isto ainda se aproveita, que, aliás, é uma coisa que se faz muito bem em teatros, guardam-se os cenários para o ano seguinte. Para além do mais, há uma dificuldade sempre com... Eu gosto de trabalhar com os meus alunos, como trabalho fora com atores. Portanto, para mim, é uma companhia de atores jovens, e é isto que eu faço com eles. E há uma dificuldade muito grande em encontrar textos que sirvam para toda a gente. É fácil acontecer uma coisa que é, há umas peças que têm... Porque as peças foram escritas por homens, muitas vezes há mais papéis de homens, as turmas tendem a ter mais raparigas, e, portanto, isto obriga a que se façam imensos travestis no teatro, obriga a que se tenha muita figuração. E este ano eu decidi fazer uma coisa arriscada, e eu gosto de fazer um projeto de folgo no segundo ano, que foi, e se pegássemos numa peça e traduzíssemos. E fui à procura de várias coisas e encontrei os Entremeses de Cervantes. Eu conhecia já a tradução de um deles, chamado Retábulo dos Maravilhas, que vai aparecer aqui. Procurei outras traduções em português e não as encontrei. Entretanto, o Sr. Felicíssimo, que é um dos nossos... Uma das pessoas que vem sempre às peças daqui da ESA, há mais anos, disse-me que conhecia uma, já bastante antiga, da Editora Civilização, mas eu não a encontrei. E, portanto, esta tradução que vocês vão ver é uma tradução feita de raiz para este espetáculo. O que só por si já é uma coisa interessante e fruto de muito trabalho feito comigo e com os alunos para este projeto. Estou também muito... Devo dizer que estou muito contente por ter também aqui alguns dos funcionários da escola, o diretor. É um grande prazer para mim ter-vos cá. E tenho aqui muitos habituês e muitos alunos. E, portanto, gostava de deixar, para acabar, deixar o meu agradecimento ao Henrique Relieta. Foi uma colaboração ótima, acho que é mais... E aos alunos que ali estão, a mais interessante que nós conseguimos com outro grupo. Ou com outro curso. E, pronto, espero que gostem. E estas peças foram publicadas pela primeira vez em 1615. E tanto quanto eu sei, não havia telemóveis. Portanto, se puderem desligar os vossos, eu agradecia. E espero que aguentem o calor. Aplausos 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 Yo cortare con mis manos las coros de sus coroas, las flores de su coroa. Anda, jaleo, jaleo. É churralho, senhora! As vossas lágrimas! E dai descanso aos vossos espíritos! Afinal de contas, quatro dias de ausência não são séculos. Não estarei fora mais do que cinco dias. Se Deus não me tirar a vida, claro. Talvez seja melhor eu desistir da minha viagem só para vos acalmar o espírito. A minha irmã vem e pode casar-se sem mim. Não, não quero, meu querido. E meu senhor, que por respeito a mim pareça-se cortês. Ido e cumpri com as vossas obrigações. E aguardarei o meu pesar e se portarei a solidão melhor conseguir. Ai, agarro-me tudo! E dou a beber no coração! Oh, que bem vão as bodas e as festas! Se eu fosse a vossa mercência senhora não me punha um pé fora de casa! Fala lento, raparinha! E traz um pouco de água para borrifar-te o rosto! Mas espera! Vem cá! Oh, meu anjo! Vou dizer-lhe umas coisinhas ao ouvido que tem a virtude reverter os esmaios. Basta! Não há nada a fazer! Temos de ser de paciência! Meu bem, se atrasares a vossa partida atrasareis também o vosso regresso. Ide e voltei rapidamente e vou a saúde. A meu anjo, se for do teu agrado, ficarei imóvel como uma estátua. Não! Não quero que descanse da minha alma! A minha felicidade está em ver-vos felizes! Agora vai! O vosso comadre Dionísia deve estar já à vossa espera! Isso! Não vai! Quero que sejas rápido! Que Deus traga rapidamente com boa saúde! Costinha e canta cá! Toma conta da tua senhora e, se te portares bem, talvez eu te traga um par de sapatos novos. Não se preocupe, senhora. Vou tomar muito bem conta da sua senhora. Vou entretê-la com coisas tais que nem vai dar pela sua ausência. Entretê-me eu? Porquê me tomas, menina? Enquanto estiveres ausente, não haverá alegrias nem prazeres. Apesar e a tristeza estarão comigo de noite e dia. Ah, que mulher! Meu anjo. És a luz dos meus olhos e outra não voltarei a ver até que nos voltemos a encontrar. Finalmente! Estava a ver que nunca mais fui embora. Escusas de voltar! E desta vez as tuas suspeitas e valentias não te servem de nada. Já temia que os teus protestos atrasassem a sua partida e os nossos prazeres. Os convidados, vêm esta noite. Então não os iam dizer? Estão tão entusiasmados que logo enviaram recado pela nossa secretária lavadeira. Mandaram um cesto tão cheio de coisas boas de comer que mais parece o cerão que o rei oferece aos pedintes na quinta-feira santa. E o melhor de tudo é que ainda enviaram uma arroba de vinho. Ainda que ele fica no nariz. É tão atencioso o meu reposo sacristão das minhas entraias. Ai, mestre Nicolas, a parada das minhas tristezas. Cada vez que o vejo é como se nunca as tivesse tido. E a cesta? Guardaste-te em um lugar seguro. Está na cozinha, vale-se em um pão. Vai ver quem é que se tivesse tido. Senhoras, são estudantes sem dinheiro. Pela roupa percebe-se que é estudante e pelo atrevimento também se percebe que é expediente. Coisa estranha esta. Nunca batem à porta. Nunca esperam pela esmola à porta. Entram assim pela casa das pessoas sem se preocuparem se estão ou não a incomodar alguma coisa. De vós a não ser esperava-me uma resposta mais branca. Tanto mais que não vim pedir esmalos, mas sim uma cavalariça ou palheiro onde pudesse proteger-me esta noite da inclemência do céu que com tanta servidade ameaça à terra. E... de onde vais, amigo? Sou salamantino, senhora minha. Quer dizer, sou de Salamanca. E em direção a Roma com o tio meu morreu no caminho em França. Vendo-me sozinho, decidi regressar a casa. Na Catalunha fui atacado pelo famoso Roque Guinard. Mas foi só porque eu não estava presente. Porque se tivesse não consentiria. Era muito cortês e comedido e até dá as molas. A noite apanhou-me. E passando pela vossa porta hospitaleira, assim a julgo, se ia pedir ajuda. Na verdade, Cristina, já me levou as lágrimas deste estudante. Eu fiquei com as entranhas rasgadas. Vamos deixá-lo ficar esta noite. Temos comida para um batalhão e, com a fome que traz, abaixar as sobras, o maná dos deuses. E ainda me ajuda a depenar a passarada que vem no cesto. Cristina, queres que metamos em nossa casa um testemunho das nossas aliviendades? Tem ar de falar tanto pela nuca como pela boca. Venha cá, amigo. Sabe depenar? Depenada? Que sei eu de depenar? A menos que estejam a referir ao estado da minha carteira, em cujo caso está completamente depenada. Não é isso. Estou a perguntar se é capaz de depenar dois ou três pares de capões. O que lhes posso dizer aqui é eu, caras senhoras. Sou licenciado pela Universidade de Salamanca. Mais não digo. Ah, então deve saber depenar, com certeza. Capões e apetardas. E... Guardar segredos. Tem a tendência de sair por aí a contar tudo o que vê e imagina. Era capaz de testemunhar um massacre e nunca abrir a boca. Então, fecha a boca. Coz a língua, afia os dentes e buça o apetite. Venha comigo. Vai ver maravilhas e experimentar um magnífico rebaste. E depois podes escolher um canto para dormir ou afinalhar. Serve na perfeição. Não sou nem gozo nem mal agradecido. Ah, finalmente! Cá estão as ilustriais condutoras das carruagens dos nossos desejos. Luzes que nos resgatam das trevas. As duas vontades recíprocas que servem de alicerce. A fábrica após moda dos nossos prazeres. Ah, isto é a única coisa que me chateia, não é? Reponso, diz o que tens a dizer de maneira moderna, de forma que eu te entenda. Não te ponhas a voar pelas alturas que eu não te acompanho. Ora, aí está a minha grande qualidade. As minhas palavras são planas como a sola de um tapate. Pão por vinho e vinho por pão, como se costuma dizer. Há alguma diferença tem que haver entre um sacristão que fala latim e um barbeiro vernáculo? No que concerne ao seu ofício, tem todo o latim que precisa. E agora deixemo-nos de conversas, cada um fala, senão como deve, pelo menos como pode. E entre eles, que há muito que fazer. E muito que penar. O que é este tipo? É o estudante de Salamanca, que pediu a brinco por uma noite. Vou dar-lhe um par de reais para jantar e para dormir. E ele que se faça ao caminho. Senhor, se há questão, reponso. Recebo e agradeço a sua esmalde e a recompensa. Mas tenho que tratar de penar. Mas sabes fazer esta senhora que me convidou. O senhor não tem outra escolha se não confiar no homem da minha qualidade, que se contenta em dormir num palheiro. Este parece mais um rufião que um pedinte. Ainda se põe a andar com a casa debaixo do braço. Quanta gentileza deixamos satisfeitos. Agora entremos. O estudante pedinte vai tratar da passarada e vai ficar caladinho como isso. Eu não confio neste estudante. E aposto que sabe mais latim do que eu. Devem nascer daí as suas galhardias. Mas não te inibas, amigo. Ser caridoso. Que a caridade ainda te vai servir. Eu sabia que aquela roda ia dar problemas. Não conheço que o checo não seja teimoso. Se tivesse desviado o buraco já estaríamos a duas léguas daqui. Oh! Para mim não é um problema. Antes de passar a noite com a minha esposa Leonardo, porque não houver. Deixei esta tarde à beira de expirar. Tal o lé era a emoção da minha partida. Grande mulher. Vais-te saber só até os céus. Vias dar graças por isso. Dou-as como posso e não como devo. A honestidade e o recolhimento encontraram nela assombrada. Se o meu não fosse ciumento não teria mais por desejar. Bem. Eu vou por aqui. Vai por ali que é mais perto. Compadre, amanhã trarei uma nova carruagem. Adeus. Adeus. Bela é a noite. Bela é a ocasião. Bela é o jantar. Bela é o meu amor. Senhor Sacristão repou-se. Isto não são horas de dançar. Tratemos de jantar e deixo-me a dançar para melhores conjunturas. Deixar-te estar, Catina, que eu gosto de ouvir dançar. Ei! Estão todos a dormir? Então? Não me ouvias? Estão cedo e já têm a porta fechada. Ah! Como é recatada a minha Leonardo. Que desastre! Pela voz e pelas pancadas, só pode ser o meu marido. Senhor, escondam-se na carvourinha. Quer dizer, na cave onde está o carval. Cristina, esconde estes senhores que eu entretenho o meu marido. Que noite feia! Amarga ocasião! Mal jantar! Pior amor! Bela confusão, isso sim! Venham comigo! Que diabo! Então! Não me abrem a porta, sordorulhocas! Ah! Este é o meu sinal. Eu cá não jogo à sorte. Estes senhores bem podem esconder-se, mas eu vou para o palheiro. Antes passar por pedindo-te por adultro. Vamos! Que eu deito a casa abaixo! Já tenho o coração na boca! Queriam-nos galgrinhares! Quem é? Quem é que está a tocar? Sou eu, Leonardo. Abra a porta. Estou aqui à meia hora aos morros a esta porcaria desta porta. Parece mesmo a voz do pancrácio. Mas não se pode ter a certeza. Os galos cantam todos da mesma maneira. E não limpe a calpé. Mulher a perder. Vá lá, meu amor! Sou eu! Abre! Abre sem medo! Que disse-lhe hoje à tarde quando o meu marido se preparava para partir? Suspiraste, choraste e desmaiaste. Sim, sim. Está muito bem. Mas mesmo assim... Diz-me. Que sinal tenho eu num dos meus ombros? Tens o sinal de meio real... Ah... Com três cabelos que mais parecem três fios de ouro. E... e... e quando se chama a criada cá de casa? Chega! Isto começa a aborrecer-me! Chama-se Cristinica! Que mais queres? Cristinica, Cristinica! O teu senhor chegou! Vai abrir! Vão a caminho, senhora! Ah, graças a Deus que o senhor a casa são insalvo! Porquê pode-o tão cedo, senhora? Diz-me já o que se passou, o meu pai está prestes a desvanecer preocupação. Nada, nada, calma. Partiu-se à roda da carruagem e então eu e a minha comada decidimos voltar para não ficarmos a dormir no campo. Mas amanhã resolveremos a situação. Que vozes são estas? Ajude-me, que se faça! É em casa ou é na fora? É forte se este não é o estudante que escondi no palheiro para que passasse a noite. Um estudante? Terei ouvido bem? Em minha casa? Sem o meu consentimento? Mal, 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 mal. Se não fosse eu estar tão certo das vossas virtudes, até diria que deveria ter suspeitas para desconfiar deste acontecimento. O que é que estás à espera? Vai lá, abre-lhe a porta! Deve ter caído a palha toda em cima. Meu pai, é um estudante pobre de Salamanca que pediu que o aconhesse-nos por uma noite, pelo amor de Deus. Tu sabes como eu sou. Não consigo dizer que não, pedido. Olha, olha, lá vem-lhe. Olha só, vem que estás! Se não fosse tão medroso e se fosse menos escrupuloso, teria escapado ao perigo de me afegar em paina. Tinha jantado melhor e tinha dormido numa cama mais suave e menos perigosa. Ai sim? E quem vos haveria de dar amigo melhor cama? Quem? Ora, o meu talento? O problema é que a justiça me tem atadas as mãos. Deve ser um talento bem perigoso, se demais a justiça. Jantaria à custa dos meus herdeiros, se o respeito que tenho passando à Inquisição não me impedisse de usar a arte que aprendi na cova de Salamanca. Ai, eu até estou a pensar e usar, só desta vez, forçado pelas circunstâncias. Mas não sei se estas senhoras serão tão discretas como eu tenho sido. Não se preocupe amigo, que eu as manterei caladas. Mas agora vamos ao que interessa. Fale-me de... dessas artes que viste que aprendeu na cova de Salamanca. Sua mercé ficaria satisfeito se eu fizessem aparecer aqui dois demónios em forma humana carregando um saco e um cesto cheio de petiscos. Demónios? Em minha casa? Em minha presença? Deus me livre de semelhante coisa. O estudante tem que ter um demónio no corpo. Reza-lhes para que o vento leve. Eu até já tenho o coração achado. Bom, não interessa. O importante é que apareçam esses tais demónios. Mas devo dizer-lhe que é importante que eles não sejam assustadores. Bom, posso fazê-los aparecer sob a forma do sacristão desta paróquia? E do barbeiro, seu amigo? Não. Ah, o sacristão Riponso e o barbeiro da família. Desgraçados são se os transformam em demónios. Mas diga-me amiga, estes demónios são batizados. Que diabo? Onde é que já se viu um demónio batizado? E para que é que serve batizar um demónio? Bom, até pode ser que estes sejam. Afinal, não há regras sem exceção. Afaste-se. Se quer viver algo de verdadeiro espantoso. Saí da carforia ou nos haver escondido, vilões? Saí sobre os ombros, trazei um cesto cheio de petiscos. Não nos afiais! Nem me obrigais a lançar com os orações ao feitiço mais duros. Vamos, avançem! O quê? Recusam-se! Se não obter a minha ordem, bem pior será para vocês! Eu sei muito bem como lidar com estes demónios humanos. Tenho de entrar lá dentro sozinho e lançar um feitiço suficientemente forte para os obrigar a sair. Se bem que estes demónios humanos a pessoa ação funciona às vezes melhor do que qualquer feitiço. Se ele conseguir fazer o que prometeu será a coisa mais estranha e mais extraordinária que o mundo já viu. E há de conseguir! Porque é que nos havia de enganar? Já se eu vendo a Luís vem do lado de dentro, a porta já está aqui atrás de mim! Já lá! Vem eu com os demónios e bendita cesta! Vem eu com os oros! Estão mesmo parecidos com o Sacristão e o Barbaro! Cuidado senhora! Que nos há demónios não terei de ser uma missão! Nós somos como os cães do ferreiro! Dormimos nas marteladas e não nos assusta a tempestade! Cheguei-se cá! Deixem-me provar o que trai-me nessa seca! Serei a primeira a correr o risco! Comece pelo vinho! É bom! É de esquivias! É um saco de mimosa! É de esquivias! Trau-se para a sua vida! Não diga mais nada! Não sou a mi diabos de pragueja! Não viemos aqui para pecar, mas sim para passar um bom tempo! Jantar! E regressar a casa com Cristo! E eles jantam connosco? Sim que eles não comem! Há alguns que comem! Mas não são todos! Nós somos dois que comem! Que bem do pecado! Bem do pecado! Bem do pecado! Senhor! Deixem-me-los ficar para jantar! Para uma estrope era uma comida e seria uma descortesia deixá-los embora de fome! Que o senhor vos pague a vossa imensa caridade! Então que fiquem! É a coisa que nunca vi e quero ver! Deixem-me-lhes que não se assustem! Se o meu marido assim quiser, podem ficar! Assim que consente! Ouçam então, se querem uma razão para celebrar! Ouçam os que nada sabem! O que com a língua franca nos conto sobre as virtudes da cova de Salamásca! Ouçam o que deixou escrito! Um homem de barba branca! Lá no fundo de um baú! Cerrado com uma tranca! Que a quem o queria abrir mostrava grande carranca! Guardando assim o segredo! De cova de Salamásca! A cova é tão popular! Que à entrada se atravanca! O estudante mais feio! E a sua amiga putranca! E moros de pele escura! E morças de pés branca! Todos lá querem estudar! Na cova de Salamásca! Mostrou-nos o conjurador! Como sem precisar de uma alavanca! Como se abre um baú! Como com calma se arranca! Um demónio sacristão! E esta feia carranca! Das profundezas maiores! Da que sobra de Salamásca! E ainda por cima também são poetas! Todos os poetas são diabos! Tive alguma coisa amigo! Já que os demónios sabem tudo! Diga-me onde é que aprenderam estas novas dessas que por aí se falam? A disco night! O funk! E o novo tema de jogar a mano! Onde? No inferno! Foi aí que tiveram sua origem e princípio! Não parece-me! Eu também tenho uma costela de bailarina! Só por respeito ao decorrer não dou um pezinho! Em quatro passos ensinarei eu cada dia! Numa semana estaria pronta para o baile! Vê-se que tem talento! Tudo em seu tempo! Agora vamos andar! Entremos! 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 Que eu quero saber se estes demónios comem ou não comem! E por Deus! Não há de sair desta casa Enquanto não me ensinaram as ciências que se aprendem na cova de Salamanca! Isso é um erro! Ha! 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 Não te esqueças, Sirius, dos meus conselhos. Principalmente daquilo que te disse sobre este novo embuste, que há de ser tão conhecido como o de estudante que fazias chover. Ilustre, Xanfala, o que eu fizer será do teu exemplo, que tanto a recordação tenho como inteligência, às quais se junta uma vontade satisfazer-te que excede todas as coisas. Mas diz-me, de que nos serve esta rabolim que contratámos? Nós as duas não conseguíamos tratar do assunto sozinhas. Precisamos dele como do pão para a boca, para os manter entretidos enquanto esperam o aparecimento das figuras do retalho das maravilhas. Maravilha será não apedrejarem. Criatura mais espelha nunca havia visto na minha vida. Vamos representar nesta terra, Sra. Altora? Quero provar a vossa mercê que são um bom negócio. Se quatro cortes dos teus não farei um bom negócio. Trata mas é de tocar bem que de outra maneira estamos perdidas. Fico sabendo que apesar do meu tamanho, já recebi um convite para fazer parte como atriz de uma companhia de repertório. E tudo por ser tão pequena. Se a parte que lhe bombarde essa companhia corresponderá à dimensão do sócio... Será quase invisível. Olha xirinos, estamos quase a chegar à vila. E estes que aqui vêm devem ser, pelo menos parecem, o governador e os alcaides. Vamos ao seu encontro e aproveita para afiar a língua na pedra da bajulação. Mas nada de exageres. Deixe-me as mãos às vossas excelências. Quem de vossas excelências é o governador deste povoado. Sou eu. Que creio desta terra, ilustre senhora? Dois centímetros de testa tivesse. Seriam suficientes para perceber que esta magnánima e peripatética figura não é senão o digníssimo governador desta honradíssima vila. Que a vila de Algarro ou bilhas não foi que nunca tão digníssima figura. Meus cumprimentos. À mulher e aos filhos que é que o senhor governador os tem. O senhor governador não é casado. Fica para quando se casar. Eu também não quero nada. Que creio-se então desta terra, honrada senhora? Honrada é o dia em que encontramos vossa mercê. À zinheira da bota, à pereira da peras, à videira da uvas, à pessoa honrada... Enfim, sem poder fazer outra coisa, dá-nos honra. Cícero não me diria melhor. Certamente o senhor Alcaide Bonito de Repolho queria dizer Cícero. Quero ser por dizer o melhor possível, mas a maior parte das vezes não acerto. Mas então, boas senhoras, que creis? Eu, caros senhores, sou um tiel. O que terás o retábulo das maravilhas? O retábulo das maravilhas. Chamaram-me de Madrid para que angareasse dinheiro com os meus espetáculos para os hospitais. Falta-lhes autores de comédias. E estão os hospitais a definhar. Estão a contar comigo para os salvar da ruína. E por que razão se chama o retábulo das maravilhas? É por causa das coisas espantosas que nem se ensinam e se mostram. Chamaram-lhe assim o retábulo das maravilhas. Foi composto pelo sábio Tontenel, seguindo indicações dos astros, dos paralelos, das estrelas e dos meridianos, com tais observações, personagens e argumentos que permanecerão invisíveis para quem tenha sangue de judeu e para quem não tenha nascido do legítimo matrimónio. Aquele que tiver sido contagiado por algum destes males não poderá nunca destemilhar as coisas vistas e ouvidas no meu retábulo. Ora vejam só, cada dia no mundo se descobre coisas novas. Então e chamava-se Tontenelo, o autor desse retábulo. Tontenelo se chamava, nascido na cidade de Tontenela, homem de quem se diz que a barba chegava à cintura. É bem verdade que grandes barbas equivalem à grande erudição. Senhora Regidora Catarina Castrada, eu determino, com sua anuência, que se case esta noite a sua filha, Juana Castrada, de quem sou padrinho, e que, para colorir a festa, nos apresente... ... a Senhora Montiel, o retábulo em sua casa. Mesmo se houvesse alguém ou alguma coisa em contrário, eu seguiria os conselhos do Senhor Governador, com cujas determinações estou de acordo. A única coisa em contrário é que é preciso que nos paguem primeiro, se não quiserem ver Braga por um canudo. Senhora Governadora, Senhores da Justiça, tem alma e cura e ilusão nos vossos corpos. Era o que mais que faltava, que esta noite fossem todos à casa da Senhora Castrada, como diz, e vissem o conteúdo do retábulo. E amanhã, quando quiséssemos mostrá-lo ao povo, não houvesse alma para o ver. Não, Senhores, não. Anti-ómnia, tem que nos pagar o preço justo. Senhora Autora, aqui não pagamos nem a António nem a Antónia. A Senhora Regedora, Cartarina Castrada, pagar-vos-á honrosamente e, se não for ela, será o conselho. Conheceis a vila, não é? Aqui não pagamos nem a António nem a Antónia. Pobre pecador que sou e que longe estás da letra. A Senhora Autora não está a falar de nenhuma Antónia. Está a pedir-lhe paga a diatada, antes de todas as coisas, ante-ómnia. Ô Pedro Capaz, faz com que nos falem direito, e eu direito os entenderei. A vós que seis letrado, podeis compreender essas estranhas algaraveadas. Bom, vejamos. Contentar-se-á, Senhora Autora, com um adiantamento de meia dúzia de ducatos. E mais, e mais. Tomaremos o cuidado de não deixar entrar o povo, esta noite, em minha casa. Dão-me por satisfeita, porque confio na inteligência de vossa mercê. E sei que a coisa correrá bem. Por isso, vamos fazer assim. Acompanhe-me, receberá o dinheiro, verá a minha casa e assim poderá ver com os seus próprios olhos as condições que temos para a apresentação do retábulo. Vamos então. E que não vos fujam das mentes as qualidades que têm que ter aqueles que se atrevem a assistir ao meu retábulo. Ah, disso tratarei eu. Pela minha parte estou seguro e descansado. Hoje tenho-lhe um pai alcaide, quatro dedos de gordura, cristão velho rançoso, sobre os quatro costados da minha linhagem. Vão ver se vejo ou não o tal retábulo. Todos o contamos ver, senhor, que bonito repolho. Não nascemos no meio das malvas, senhor Pedro Capacho. Tudo estará de feição pelo que vejo. Senhora regedora, escrivão e alcaide. Vamos. Que Catarina Castrada me chame, filha de António Castrada e de Joana Masha. E mais não me digam e eu abono, porque sei que tudo verei quando encontrar esse retábulo cara a cara. Deus o queira. Senhora autora, quem são os poetas da moda em Madrid? Os mais famosos na corte, especialmente os cómicos. Que eu tenho a minha costela de poeta e até tenho jeito para a comédia. Vinte e duas comédias escrevi de uma assentada. E ando à espera da conjuntura para ir enriquecer a acordo com elas meia dúzia de encenadores. Algo que o senhor governador me pergunta sobre os poetas. Mas não lhe posso responder, porque são tantos e todos eles se consideram geniais. Em relação aos cómicos, não é preciso dizer quem são, porque são sempre representados. Mas diga-me, senhor governador, pela sua vida, qual é a sua graça? Como se chama? A mim, senhora autora, chamam-me de Licenciado Gumecilhos. Valha-me Deus! É Licenciado Gumecilhos, compositor das famosas quadras em disposição de Lúcifer e de repente vomitou. As más línguas me quiseram atribuir essas quadras. São tão minhas como as de Messés. As que são minhas não nego. São aquelas sobre o dilúvio de Sevilha. É certo que os poetas são uns ladrões. E eu não me gado de ter roubado nada a ninguém. Deus inspira-me nos meus versos. E quem quiser ser ladrão, que o seja. Venham, senhores. Venham que tudo está pronto e podemos começar. O dinheiro já está mostrado. Junto às fibras do nosso coração. Deve só me dizer, se não fala, o senhor governador é poeta. Poeta? Bem, aja. Este já é nosso. Porque todos os poetas são patetas. Gente incauta e crédula. E nada maliciosa. Vamos, senhora autora. Estou aqui nem posso. Estalei a vontade de ver esse retardo. Pode sentar-te aqui, Teresa Repolha? Amiga, que ficamos mesmo à frente do retardo. E bem sabes, as condições têm de ter aqueles que o vêm ver. Presta atenção, prima. Seria uma grande desgraça perdê-la. Já sabes, Ana Castrada, que sou tua prima e não digo mais. Tão certa estou de haver céu, como de ver tudo o que naquele retardo se mostrar. Pela vida da minha mãe, se eu perder alguma coisa podes arrancar-me os olhos. Sou bonita demais para isso. Sossega, prima. Aí vem a eles. Tomem os vossos lugares. O retardo está por trás deste posteiro. O retardo está por trás deste posteiro. E o músico está aqui. Músico este? Olho-no atrás do reposteiro também. Darei por bem de trego não o ouvir em troca de não o ver. Não tem vossa mercê razão em ficar descontente com o músico. Que na verdade é muito bom cristão e um conhecido fidalgo de solar. Há qualidades bem necessárias para o músico. Pode até ser o músico de solar. Não sei, esse é o músico de soar. Avernúncio! É o que merece uma desgraçada que vem para aqui tocar. Por Deus, já cá vimos tocar músicos muito mais. Neste assunto, tanto tem razão a senhora Rabelino, como tem razão a senhora Alcai. Continuar a discussão seria procurar o infinito. Começa a senhora Montiel a sua obra. É pouca coisa para um retardo tão grande. É tudo feito de maravilhas. Atenção, senhores, que vamos começar. Oh, tu quem quer que sejas, que fabricaste este retablo com tão maravilhoso engenho, que tão alto renome alcançou fruto das virtudes que nele se encerram. Eu te conjuro e ordeno e mando que, sem demoras, mostres a estes senhores algumas das tuas maravilhosas maravilhas, para que se regozijem e divirtam-se em qualquer escândalo. Já vejo que outorgaste os meus pedidos, pois que daquele lado já se assoma a figura do valentíssimo Sansão, abraçada às colunas do templo, para assim derrubá-lo e vingar-se dos seus inimigos. Detente, valeroso cavaleiro, detente, pela graça de Deus. Não queiras transformar em tortilha a gente nobre que aqui se encontra. Tenha piedade, seu bruto. Viemos aqui para nos divertir e agora vamos acabar transformados em pasta. Tenha calma, senhora autora. Ouça as prezes desta boa gente. Estás a ver, castrada? Pois não havia de ver. Tenho os olhos atrás das costas, por acaso. Caso milagroso este. Tanto vejo o Sansão, como vejo o exército turco. E, porém, sou um filho legítimo e verdadeiro que está. Cuidado, homem! Que aí vem o touro que matou aquele desgraçado em Salamanca! Foja, homem! Foja! Deus te guarde! Fujam tolos! Fujam tolos! Touro! Touro! Touro lindo! O que é o diabo do corpo deste touro? A senhora autora! A senhora podia evitar fazer este tipo de figuras que causam um alarme. Eu não digo por mim, mas por estas raparigas ficaram sem comida de santa tal felicidade do touro! E de que maneira me virei? Precisarei de três dias para ficar em mim. Eu já me vi apendurada em aqueles cornos pontiagudos. Se não fosse tu, minha filha, eu não terei assisto. Mas todos o bem menos eu. Serei o único mais tarde entre tantos filhos legítimos. Essa manada de ratos que aí vem são descendentes da linha dessa dos ratos criados na arca de Noé. Noé. Alguns são brancos, alguns amassados, outros são às riscas, outros são azuis, enfim, todos são ratos. Jesus, desgraçada, agarrem-me naquela janela que eu me vou atirar. Ai, rapaz! Seu rapaz, meu amor, sou mais do mil! Que desgraçada sou! Sobem por mim em cima sem pedir licença. Estão a morder meus coelhos. O céu, nos ajude! Graças a Deus, tenho meias bem apertadas. De um rato que muito quente seja me conseguirá morder. É esta água, que com tanta pressa deixa as nuvens, vem da fonte que dá origem ao rio Jordão. Qualquer mulher, cujo rosto seja tocado por estas águas, verá a sua pele transformar-se em prata suplida. E os homens ficarão com as barbas como o outro. Mãe, estás lá para o gosto, fazia-te bem. Que licor tão saboroso. Mãezinha, tenha cuidado, não se deixe molhar. Estamos todos cobertos, filha. É tanta água que já se sinto a passar no meio das costas, em direção ao Agrecanal. Estou fazendo-se com um bacalhau de molho. Que diabo veio assim isto? Nem uma grota me tocou e os outros estão encharcados. Serei o único bastardo entre tantos filhos legítimos. Tirem-me dali aquele músico. Juro por Deus que me vou embora e não quero ver mais nenhuma maravilha. Ali, com o dedo no ar, nem som nem instrumento. Senhor Alcaide, não embirre comigo. Que é o tabu que Deus me ensinou. Foi Deus que te ensinou-se, Vandija. Agradece-se a Deus, não te atirar este banco à cabeça. Começa a achar, por Deus, que o Diabo ou o Carregue me trouxeste a terra. Como são frescas as árvores do Rio Jordão. Dá para eu o melhor que pude e, mesmo assim, chega-me à água dos bigotes. Aposto que os tenho cinquenta vezes mais ruzentos, como se fossem de ouro. Cinquenta vezes mais ruzentos. Aí vêm duas dezenas de leões endiebrados e de ursos pardos. Cuidado! Podem parecer figuras de fantasia, mas não deixam de ser perigosos. As suas garras são como a espada desembanhada de Hércules. Senhora Autora, pelas certas relíquias, agora quer-nos encher a casa de ursos e leões? Vejam só que lhes trouxe de um tonelo. Ursos e leões em vez de cotovias e rocha e nós. Senhora Autora, ou a senhora nos traz vistas mais agradáveis? Ou venha contentar-nos com as que já temos? Não fico nem mais um minuto nesta casa e que Deus aqui? Senhor Benito Repolho, podia deixar sair os ursos e os leões. Gostávamos tanto de os ver. Mas filha, como pode ser? Ainda há pouco gritavas com medo dos ratos e agora queres ursos e leões? Tudo o que é novo dá prazer, senhora minha mãe. Essa donzela quem lhe vem é Heródias, cuja dança custou a cabeça a São João de Bastista. Se há alguns dos presentes a quiserem ajudar, que maravilhas vereis? Isto sim! Que linda figura! Agradável e luminosa! Ah, filha da puta! Como sabana toda! Repolho! Repolho, meu sobrinho! Tu que tocas as castanholas! Vem, não me ajuda! Com todo o prazer, Benito Repolho, meu tio! Vamos! Pelas barbas do meu avô. Vá lá! Vá lá! Vá lá! Repolho, meu sobrinho! Tem nas tesas essa judia brilhaca! Como é que ela consegue ver se este dia? Todas as regras têm exceções, senhora Alcaide Repolho! Quem de vossas excelências é o senhor governador? Sou eu e o senhor ao que vem. Prepare o alojamento para trinta soldados. Estarão aqui dentro de meia hora, ou talvez menos, que já eu se tropeque. Adeus! Após foram enviadas pelo sábio Tonto Nelo. Nada disso! Só uma companhia de cavalaria que estava estacionada a duas léguas daqui. Agora que conheço bem esse Tonto Nelo, sei que vocês as duas são umas grandessíssimas bolhacas! E o músico não é melhor! Tonto Nelo, que não tem o atrevimento de vir para aqui. Mandou açoitar 200 açoitos no lombo! Aseguro-nos, senhor Benito Repolho, que não foram enviadas por Tonto Nelo. E eu digo que foram enviadas por Tonto Nelo, como foram enviadas o resto das... das sebandizas que vimos hoje aqui. Todas as vimos, senhor Benito Repolho. Não digo que não as tivesse visto, Pedro Capaz. Se tu tocas mais, parto-te a cara! O alusamento está pronto. Que os cavalos já estão na vila. Então esse Tonto Nelo pensa que se vai safar com este. Pois eu prometo de conjurador de truques e aparições que me as vais pagar. Vossas testemunhas que estou a ser ameaçada pelo Alcaide Repolho. Vossas testemunhas que é o Alcaide que diz que é o sábio Tonto Nelo que é responsável pelo envio das tropas de Soma Estado. Ah, Deus Todo-Poderoso que vos matou-te dominar. Pela minha parte, não acredito que estes homens de armas possam ser um embuste. O embuste? Estará o senhor Governador bom da cabeça. Pode-me vencer, senhor Furriel, com tantas coisas que aqui vimos. A senhora altura, faça aparecer, obviamente, a do Zé Lirólias para que este senhor a possa ver. Quem sabe assim o livramos mais rapidamente dele. Vem embora, que aí vem ela vindo ao seu parque de novo dança com ela. O prazer será tudo meu. Vá lá, sobrinho. Vá lá. Vá lá rodar e rodar e rodar. O lugar é do 분al. sagen Dummão Qual Donzela, qual bairro e qual totoneiro? Então quero o senhor dizer, senhor Furriel, que não vê Donzela Irólias. O diabo me leva se houver ali alguma donzela. Está viste? É um deus? É bastardo! É um deus! É um deus! É judio! É um deus! Ele é um deus! Sou tão filho da puta como vós. E por Deus que se ponham a mão na espada vos faça ir pela janela imposta. É um deus! É um deus! É bastardo! Eu não vejo nada! É um deus! É um deus! Canário odiosa! Não vos deixo outro direito se dissermos outra vez que sou um deus! Os judeus e os bastardo nunca foram corajosos. É por isso que devemos continuar a dizer... É um deus! É um deus! Esperem que vos ouvirem! Olhem! A chegada da cavalaria foi trabalho do demónio para se chamar com a trompete! É extraordinário sucesso! A reputação do retáulo mantém-se intacta e amanhã podemos mostrá-lo na vila. E nós próprios, xirinos, podemos reclamar a vitória nesta batalha. Viva, xirinos! Viva, xampala! Viva, xirinos! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Podem sentar-se. Que bem sentada está a senhora juíza dos divórcios na sua sala de audiência. Deve talvez ao bairro a racha serem livre como um falcão. Nem pedidos, nem imposições. Por amor de Deus, Mariana, faz pouco alarme do teu negócio. Pouca conversa. Pelo amor que Deus te deu, pouca conversa. Olha que tens atormentado os vizinhos com os teus gritos. E agora tens a senhora juíza à tua frente. Podes fazer pouco alarme do teu negócio e pouco barulho. Os primeiros requerentes, por favor. Trazeis assuntos pendentes, boa gente. Divórcio, senhora. Divórcio e mais divórcio. E outras mil vezes divórcio. De quem e porquê, senhora? De quem? Deste velho aqui presente. Porquê? Porque não posso aguentar as suas impertinências, nem estar continuamente alerta e a tratar de todas as suas enfermidades que são infinitas. E não me criaram os meus pais para ser enfermeira hospitaleira. Muito bom dote ofereceu este saco de ossos que me tenho consumido os dias da vida. Quando me entregá as suas mãos, a minha cara reluzia como um espelho e agora parece-me carrego sobre os ombros de uma viga. Vossa MC, senhora juíza, descaso-me se não quero que eu me enforte. Veja, veja os papos que tenho neste rosto, das lágrimas que rame cada dia, por bem-me casada com esta anatomia. Parai, senhora. Baixai a voz e enxugai as lágrimas. Que eu vos farei justiça. Deixe-me chorar, pelo menos assim descanso. Nos reinos e nas repúblicas bem governadas, havia de ser limitado o tempo dos matrimónios. E de três em três anos, se havia de desfazer ou confirmar, como qualquer contrato de arrendamento, e não durar toda a vida com o perpétuo sofrimento de ambas as partes. Se isso fosse possível, ilegítimo. Já alguém o teria feito. Mas, senhora, explico melhor as razões que elevam pedir este divórcio. O inverno do meu marido, a primavera da minha idade, levantar-me a meio da noite, para aquecer panos e saquinhos da beia, para nos aplicar no lombo. O fazer ora é esta, ora aquela ligadura. A tarde com ligaduras a uma estaca, é aquele de cada banho por justiça. O cuidado que tenho de pôr-te, a altas horas da noite, lenitivos à cabeceira da cana, para que não o sufoque do peito, e ser obrigado a aguentar o mau ou a dor da sua boca, trazendo-a três vezes trinta chaves. Ah, deve ser algum dente podre. Isto não creio, senhora. O diabo não ia querer o que eu não tenho para oferecer. Pois não há lei que diga. Segundo o que eu tenho ouvido dizer, só pelo mau cheiro da boca se pode casar a mulher do marido, e o marido da mulher. É verdade, senhoras. O modo que ela diz que eu tenho, não vem de algum lado para o outro. Pois não o tenho. Nem do meu estômago está perfeito a saúde. Mas sim, dos maus contragostos que esta senhora guarda no seu peito. Há 22 anos que eu entrei neste casamento, sem nunca ter sido defensor das suas lamentações, virtudes ou fantasias. Há dois anos que me vem dando empurrões para a cova. E estou cansado de tanto ouvir que já estou meio surdo. Não conhecem vocês esta senhora, não. Em suma, senhoras, o que vos tenho a dizer é que esta senhora vive em minha casa. Mas eu é que estou sobre o seu poder, porque é senhora da propriedade que tenho. Propriedade tua? E que propriedade tens tu que não tenhas ganho que recebeste no meu dono? E a minha amitada do lucro por mim? Do lucro e do bote. E se eu morresse agora, não te nascerão de tão furado que é perdi-te a saber o amor que te tenho. Há que tomar uma decisão. Senhor, quando casaste-te com esta mulher, não fizeste voluntariamente, de boa saúde e com a carteira recheada. Mas eu já disse que há 22 anos que estou casada com este martilho, como quem entra a contragosto e como quem pode dizer que entra na galeria de barco a remos e joga como quem faz a jogar às cartas, senhora! Muitas coisas se apreciam mais pela novidade do que pelo seu verdadeiro valor. Calares, mulher de bem. Comestes a fruta madura, apreciei agora a fruta dura. Que nenhum homem está obrigado a andar à velocidade do tempo que não sei já dos seus dias. As vossas provas serão tidas em consideração. Senhora Juíza, se fosse possível, sabe que viver com o martírio e o cárcere da minha mulher não é a forma mais apetecível de continuar a minha vida. Então eu proponho uma sugestão. Ela vai para um mosteiro e eu vou para o outro. Dividimos a propriedade ao meio e poderemos viver na paz e sobre as mãos de Deus para o resto das nossas vidas. Uma hora. Sou demasiado jovem para estar fechada. Deixar o convento para a mulher que gosta de prisões, agrediamento em torno de tortura. Em vós, para um convento, não tens os olhos com que ver, nem ouvidos com que ouvir, nem pés com que tocar. Não, e nem mais com que, sei lá, já nem sei. Eu, que estou de perfeita saúde e tenho todos os meus sentidos espertos e capazes que lançá-los para a descoberta e não na escuridão como um girassolo indeciso. A mulher é insubordinada e o marido é prudente, mas já não aguenta mais. Pois eu não posso aceitar este divórcio porque ninguém apresentou uma boa razão que anulam e venem o causam. O próximo, também. é isso, seja Deus, que me concedeu o desejo de me encontrar na presença de vossa mercê. É quem peço encarecidamente que conceda ao divórcio o visto. O visto? Mas não tem outro nome. Era melhor se dissesse o nome do homem. Se eu fosse um homem, eu não quereria descasar-me. Se não é um homem, se não é um homem, o que é, então? Um sepo. Por Deus! Que no que concerna a aguentar em silêncio, eu tenho mesmo que ser um sepo. E talvez, se eu me aguentar em silêncio e não me defender, a senhora juíza se sinta inclinada a condenar-me e, pensando que me castiga, me tirar deste cativeiro, libertando-se um prisioneiro do Alcatraz que é este matrimónio. Seja mais comedida, minha senhora, exponha aqui o seu caso sem insultos ao seu marido, porque a senhora juíza está aqui para garantir a justiça. Pois não querem vossas mercês que chame-se a uma estátua a uma estátua que mais não faz que um pinheiro abatido. Esta crença-se do mesmo que eu, certamente. Digo, senhora, que me casaram com este homem, já que vossas mercês exigem que o chame assim. Mas não foi este o homem com quem me casei. Mas como vem a ser isto? Eu não estou a perceber. Quer dizer, pensei que me casava com um homem normal e, em poucos dias, depois de me ter casado, descobri que, afinal, casei com um sepo, como já disse. Ele não sabe distinguir a mão esquerda da mão direita e nem sequer tenta fazer uns testões para ajudar a sustentar a casa e a família. Às manhãs, passas a ouvir a missa na baixa, à procura de novidades e a ouvir mentiras. Às tardes e algumas manhãs também. Anda pelas mesas de jogo à volta dos apostadores a ver se lhe calha alguma coisa e eles que não gostam nada de pedichas. Vai à casa por volta das duas a almoçar sem um testão no bolso porque parece que nem pedir consegue. Volta a sair, regressa pela meia-noite. Come alguma coisa se houver comer, se não, boceja e vai para a cama. Passa a noite a mexer-se de um lado para o outro. Quando pergunto o que tem, diz-me que está a compor um soneto que lhe pediu um amigo. Quero ser poeta, como se essa não fosse a profissão mais mal paga do mundo. A senhora, minha dona Guilmar, em tudo o que disse estou dentro dos limites da razão. E se não houvesse razão naquilo que faço como naquilo que ela diz, eu já teria arranjado um falso emprego, não é? E seria todos os dias de casa bem aprumado e tentaria comprar um pernil de porco fora do prazo, numa feira qualquer e uns tecidos baratos. E assim me faria passar por um grande, profissional e dedicado marido. Mas eu não. Eu não tenho nem o ofício nem o benefício. Não sei o que fazer porque não há nenhum senhor que precise dos meus préstimos. e tudo o que eu sei fazer é ser militar. E portanto, senhora juíza, não me resta se não pedir-me que separe-me da minha mulher. Mas há mais, senhora juíza. Quando vejo o meu homem tão depauperado e em tanta necessidade, até tenho vontade de agir. Mas não o posso fazer porque sou uma mulher de banho e não quero fazer nada que possa a vir envergonhar mais tarde. Só por isto esta mulher devia ser acarunhada. Estão vossas excelências a pensar. Mas por baixo de todo este pundonor está soterrada toda a sua malícia. Pede aos céus sem razão, grita sem porquê e não tem dinheiro para tanta pretensão. E como vê, senhora tostão, tem menos estima por mim que pelo rei penico. E o pior, senhora juíza, é que quer que, em troca da fidelidade que me guarda, que lhe aguente os milhares de impertinências e grosserias do seu feitio. E por que não? Porque não haverias de honrar-me e respeitar-me por ser tão boa esposa? Oh, senhora minha Vilmar, aqui, em frente a estas senhoras, porque quer dizer o seguinte. Porque raiva os vangloriais de ser boa esposa, sendo vossa obrigação pela fé cristã e pelo que deveis a vós mesma. Era o que mais me faltava que às mulheres devêssemos respeito só por serem castas e honestas, como se isso fosse a perfeição. O que me importa é tu que sejas casta, se nem reparares no que a criada faz. Se sois mal encarada, ciumenta, enjoada, preguiçosa, perdulária, gizilenta e outras tantas insolências destes gés que bastariam para consumir a vida de duzentos homens. E, portanto, senhora juíza, afirmo que não tenho nada a dizer ao afirmado pela minha mulher e que sou um sepo desajeitado e preguiçoso e que mais não seja por boa governação, senhora juíza nos deve descasar. E mais afirmo ainda que tudo o que a minha mulher disse é verdade e que considero a pleita por encerrada e me considero culpado. Que elegações há contra o que eu afirmei? Não me alimentais, nem a mim nem a nossa criada e ora que é um achado, não come mais do que um gril. sossegai. Vêm aí os outros requerentes. quatro razões trago, todas elas suficientes para pedir a vossa mercê, senhora juíza, o divórcio entre mim e a senhora aqui presente, dona Alonso de mim, a minha jaca. Vendes muito resoluto. Diga lá então quais são as suas razões. A primeira é que já não a posso ver mais. A segunda é a razão que não me deixa falar. A terceira é aquela que ela bem conhece. E a quarta é que nem o diabo ia querer ser a minha companhia, se eu passasse o resto da minha vida ao lado desta mulher. Paraí está uma argumentação bem montada. ouça, vossa excelência senhora juíza, seletíssima senhora juíza, que se o meu marido tem quatro razões, eu tenho quatrocentas. A primeira é porque quando vejo é como se visse lucifé em pessoa. Olha como parece o diabo. A segunda é que quando casamos ele disse que era médico de pulso, cirurgião, homem que faz ligadura e cura enfermidades. Se é médico então deveria ser pago como tal. A terceira ciúmes até do céu que me ilumina. A quarta como já não posso ver mais preferi estar longe dele milhões de léguas. A quinta como é que estes relógios podem funcionar se tem as engrenagens todas desconcertadas? A quinta senhora, senhora, se pensares que estou aqui para ouvir as suas quatrocentas razões que estás muito enganada. ainda temos tempo que era tarde. As vossas provas serão consideráveis. Agora vá com Deus que eu tenho outros casos para despachar. Mas eu não quero viver com ela e ela não quer morrer comigo. É preciso considerar mais alguma coisa. Se isso fosse tudo o que é necessário para descasar os casados infinitíssimos sacudiriam dos seus ombros o jugo do matrimónio. pode ir. Próximo. Senhora juíza, sou um vagabundo, não o nego. porém um cristão velho e um homem de bem às direitas e se não fosse às vezes eu beber o vinho ou beber-me a mim já se teria prior na confraria de algum irmandado. Mas pondo isto de lado porque sobre isto há muito a dizer quero que saiba a senhora juíza que estando doente pelos midos de baco prometi casar-me com a mulher errada. Estando novamente sóbrio cumpri a promessa e casava-me com a mulher que resgatei ao pecado. Montei-lhe uma banca na praça e ela saiu tão saída de soberba e tão malcriada que agora ninguém dela se aproxima com medo. Ou é porque a balança não está bem ou é da qualidade da fruta e quando se parta dá-lhes com um peso na cabeça ou desolhar-lhes honrando-os até à quarta geração. Não dá a ninguém um minuto de paz e eu tenho que estar sempre a posto para defendê-la com a espada. O que ganhamos não é suficiente nem para as multas nem para as nações. Venho pedir à senhora juíza que me separa dela ou que a faça trocar a disposição por uma mais branda e mais ponderada e eu prometo trazer-lhe a vossa mercê tudo o carvão que precisar pois tenho grandes amigos entre os regiões entre os portores da região. Eu conheço a mulher deste bom homem e é tão má que a minha ninjaca não a descreveria melhor. Já ouvi, senhores. Apesar de alguns de vós terem apresentado razões para um veredicto de divórcio é necessário que o confirme as testemunhas. Agora as vossas provas serão cuidadosamente consideradas. Mas o que é isto? Música no meu tribunal? Que novidade é esta? Senhora amartíssima juíza, a juíza tem em casa duas famílias que você juntou. Uma festa. Ah, mas para isso irei eu de muito boa vontade e queira a Deus que os presentes se entendam como eles se entenderam. Morreríamos todos de fome. Escrivãos e procuradores deste tribunal. Divórcios, conflitos, casos pendentes é o que nós queremos. Nem que seja para acabar tudo no mesmo. Quando se trata de amar nunca se pensa em divórcio. Casar é um bom negócio, bem pior é descasar. Uns são tontos, outros não. Outros vivem no engano. Dão-nos paz para todo o ano nas guerras de São João. É preciso recasar, ressuscitar o consórcio. Casar é um bom negócio, bem pior é descasar. Mesmo a fúria do ciúme, que é bruto e rigoroso. Se o pedido for formoso, logo virá faca alguma. Se não se quer chatear, ou mesmo se for por ócio, casar é um bom negócio, bem pior é descasar. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 SENHOR TRAMPÁMOS Esta não é hora para esgrimir Transbordam os rios de lágrimas e lamentações O SENHOR FALAM DESTOCADAS Desplei a minha alma Quem tira o meu senhor a prática do furoreto Eu tirei-lhe dias de vida Traz a arma, o escudo e o banco da cama E trarei o assador, acertei os pratos Mais tarde experimentaremos um novo contra-ataque original e tanto quando sei inovador Agora, a dor da morte do meu anjo deixa-me presas as mãos e os sentidos. Que idade tinha a desgraçada? Para as suas amigas e vizinhas, tinha 32 anos. Idade muito viçosa. Se te dissesse a verdade, diria que ela tinha 56 anos. Mas conseguia esconder a idade de uma maneira admirável. Os seus cabelos envolvidos em caracóis em novo. No dia 6 do mês que vem, faria 15 anos que formamos a nossa sociedade. 15 quaresmas passaram pela pobre pericona desde o bendito dia em que ela me foi oferecida. 30 e mais sermões das sussurraram aos ouvidos e ela com a rocha inabalável, resistindo às ondas do mar. Ai, quantas vezes a pobrezinha me veio dizer. Prega aos céus, para que te sirva de desconto pelos meus pecados o que por ti passei, meu doce. Ó mulher mercedora do louvor dos deuses gregos e romanos. Morreu de quê? De que morreu? De quase nada. Os médicos disseram que tinha problemas nos hipocôndrios e nos fígates. E que se tivesse bebido água de tamariz, poderia ter sobrevivido. Mas teria de a beber durante 70 anos. Não a beber? Morreu. Foi um disparate. Se eu tivesse bebido, viveria até ao dia do juízo final. O erro foi não fazer suar. E suou muitas vezes. Disseram que escorria burros de certas fritas que tinha nas pernas e nos braços. Desgraçado. Era como as fontes do palácio de Aranrué. E mesmo assim, a terra tem hoje o seu festinho. A carne mais branca que alguma vez teve no seu estômago. Era como abraçar um saco de manjericão e crevinho. E só há dois anos é que o seu hélito começou a azedar. Que era tão negro o corrimento das gengivas que lhe deu cabo as pérolas que tinha na boca. Foram-se os molares todos. Uma manhã acordou sem eles. Na verdade, já tinha adomecido sem eles. Dedes verdadeiros tinha apenas cinco. Falsos. Era um doce na caverna que era a sua boca. Alguém te perguntou alguma coisa, Diorra? É o que se diz por aí. Chiquisná. Agora já me consigo lembrar do contra-ataque que falava há pouco. Tome e volte à posição inicial. Espera. Vem uma nuvem de moscas atraídas pelo reclame. A piscita, a mostranga, a repelida e o corajoso Juan Clás. Em boa hora chegaram. Bem-vindos, chave. Bons olhos o vejam, Sr. Trampar. Ai, quero ao Senhor transformar a escuridão dos seus dias em luz claríssima. Rezo para ver-vos despir a pele escura e lúgubre que agora vos cobre. Jesus, que criatura da noite é esta? Tirem-no da minha frente. Ai, que subtileza. Ai, se o tempo me tivesse vestido de outra maneira, eu seria um bolifemo. Um troglodita. Um jacaré. Um como-vivos. Ele tem razão. A mulher que perdia era uma mina de ouro. Era a árvore que me abrigava de cuidados e aflições. Pericona era um caleirão de ouro. Abríamos as portas todas as noites. E à hora de fechar, tínhamos 60 moedas de copo. Agora, tudo isso se apodrece por baixo da terra. Confesso o meu pecado. Sempre tive inveja da diligência da Sra. Pericona. Eu faço o melhor que posso. Não te lamentes. Vão mais aquela que em Deus ajuda, que aquele que muito madruga. Se é que me faça entender. Ai, o provérbio aceita-vos que nem uma luva. E no vosso caso, Deus ajuda-vos com certeza. Nascemos assim, mas não foi graças a Deus. Posso valer pouco, mas... Enfim, tenho que comer. Quem tem brilho não é feio. Foi-me ao diabo. Diz-me o estranho que eu diz muito bem. E diria melhor se dissesse que era rapariga ansiada e muito nova. Até me dá pena trampar-se. O estado em que estás. Ai, vesti esta capa e converti os meus dois olhos em estilarias. Oh, o povo que está aguardando a terem a bem-vinda. Pensa, esquece-o a garganta e maldade. Eu acho que o grande trampado devia por fim ao seu choro. Voltar ao seu estado anterior. Se que o terá tem princípio. Desfazes essas lágrimas sombrias. Próxima outra mulher. Os dias procuram o pão de cada dia que os mortos são um cemitério e têm a sua paz. É um sábio este chiquíssimo. Posso até ser pequena, trampagos, mas a minha vontade de servir é grande. Sou livre como o vento e sou um bom partido. E hoje sou cheia dele e pronta para receber uma investida. E eu dou tudo o que tenho e não sou nenhuma desmazelada. Oh, meu Deus. O que é isto? A piso pito e a muzzenca. As duas contra mim. Acham-me de empate este fantaxe e esta aldrabona. Pelos sagrados ossos das senhoras minhas avós, a dona Inutília e a dona... Pelos sagrados... A grossa antinha cheia de presunção. Devem meter-se a nossa filha. A mim não, que eu não deixo que ninguém me ponha a pata em cima. Ah, ninguém toca na pispita. Atenção, a vida está sobre a minha proteção. Pronto, agora é que vai ser. Vamos dar o cabo desta só. Três, já acabou. Já fez facas, não há? Chiquisnac, eu não preciso que ninguém me defenda. Pai-te daqui, que eu trato de me vingar, rasgando com as minhas maus pecadoras, a cara a este mermoleiro com paladismo. A poluída é o grande Juan Claros. Pai-te daqui, que é o grande Juan Claros. A poluída é a poluída, que é a poluída. Pai-te daqui, que é a poluída? A poluída é a poluída. Tem uma ordem no tribunal. E mesmo se tivesse vindo, não haveria problema. É um homem com as palmas das mãos bem untado. Deixe-me-se então, lutas, e que seja o meu mestre a escolher o que quer vestir. Concordo. Eu também, e eu? Eu agradeço. Olha, grandes maus, grandes remédios. Ai, isto está a tornar-se um aborrecimento. O melhor é escolher. O melhor é escolher sem me aborrecer. Se tu te aborreces, estão pagos. A decisão será também aborrecida. Deus de que ir. Então eu escolho... A repulida. O quê? Nova. É o melhor. Não claro. Eu. Chiquizá. Tu. Cada qual, desde a cena cama que tu faz. É uma boa escolha na cama. Ou fora dela. Sou tua. Marca cada uma destas bochechas com o teu brasão. Oh, feiticeira! Não tengas inveja, que não é muito católico ser inveja. E o Trampagos também não é grande peça. Ainda ontem foi enterrar a pobre perigona e hoje já esqueceu dela. Dizes-lhe muito bem. Aham. Padre Nego, dobre este bando. E dizes ao padre que te dê por ele uma dúzia de reis. Eu já estou a ver com a torce. É, vai. Vai e dá corte aos sapatos. Oh, meu Deus. Se tivesse usado aquele manto por mais um minuto que fosse, bem que me poderiam enterrar amanhã. Duas dos meus olhos. Ficas muito melhor dentro de trás do que naquele sombrio e melancólico. O vinho está na pipa, não tem salto. Traz. Não temos já. Deus não te vai dar. Já estriaste o penico. Então, trala. E que Deus te amaldiçou se tivesse o desqueiramento de desonrar um esposo. Sossegue, que não há de faltar nem bebida nem copos. Nem tínhamos que usar os chapéus. Oh, meu Deus. O que agora é aquela? O que é aquela? Não é o... Não é o escarramão. É verdade. Escarramão. Deus, meus graços, e esperançado de todos os criminosos. Escarramão. Escarramão, meu amigo. Como estás? Loupe esse silêncio e fala com os teus amigos. Que roupa é essa? É da cadeia. Então, és um fantasma? Estou a tocar-te. E és de carníuso. Eu mesmo, amiga. Mesmo de estar lá de novo, pobre gajo. Eu sou escarramão. E agora estejam atentos ao relato breve da minha longa história. A galera atascou-se junto à costa da barbárie. E eu, que tinha sido condenado por um juiz sem coração. Encontrava-me agora ao leme, junto dos meus companheiros. Mas não se pense que esta mudança no destino me tinha libertado. Encontrava-me agora nas mãos dos turcos, como escravo. Dois meses mais tarde, com a ajuda do Senhor, consegui fugir num galeote e reconquistar a minha liberdade e independência. Fiz uma jura e prometi que havia de usar estas vestes e esta corrente até ao dia em que chegasse à minha terra. E é este o relato da minha estranha história. Tesouro que guardo-me na memória. E a minha querida amiga, que é feita dela, está viva. Está em Granada. Casou. Desgraçado, que ainda sofre por ela. O que se disse de mim sobre o meu destino? Sobre as minhas desgraças e sobre a minha aventura? Cem mil coisas te disseram. Esmigalharam-lhe os ossos e exploraram-te até à medula. Fizeram-te um Deus. Mais queres? Veste muito trabalho aos poetas. A tua história é cantada nas casas, nos teatros, nas praças, nas ruas. Fizeram-te o teu nome por entre o relixar dos cavalos nos estábulos. Não há no mundo canção tão famosa como a tua. Foste aplaudido nas Índias. E em Roma contaram-se as tuas desgraças. Foste desmigalhado até à exaustão, como a uma flor seca. De ti disseram que eras irresponsável, como uma criança escandalosa. Provocaste muitas discussões em todos os bairros e mesmo assim... Ficaste famoso. Sou famoso? Por ela não me importo de ser esmigalhado. Abraçaria ao templo de Éfeso. Éfeso. Que... Já fugiu do calabouço o valente escarramão. O que enviou a polícia e abandonou o local. Estou a fazer-me um brinco, por acaso. Juro que já não sei dançar, pois estou mais rápido e ligeiro do que era costume. Não acreditam. Toquem os músicos. Vamos, roupa. Vai. Oh, flor e franco dos bailarinos. Que bonitaço. Ah, já lê o gato. Escarramão fará as honras do casamento de trampados. Toquem e verão que sou feito de mercúrio. Já fugiu do calabouço o valente escarramão. Clodibriou a polícia e abandonou o local. O mundo vai conhecer o seu primeiro mistério. A velocidade de mim desce a fazer-me o legal. Não há do mundo mulher que se lhe queira juntar. Ah, senhor, é vir às lágrimas. Não podia desejar. Mais ligeireza e mais garbo. Mais convicção e compasso. Não há putas de ladrões que se possam comparar. Oh, que voltei de mãos. Oh, que correr. Que dançar. Oh, que novos ladrinhos. Que sairia de trás. E agora dançar gosto que é gosto nos vão tocar. E assim não por terminadas as minhas bodas. Têm tudo sobre nós que andam o lancho. Agora, gritem todos comigo. Viva, primas, carabão. Viva, viva. Viva, viva. Viva, viva. Viva, viva. Viva, viva, viva. Obrigado. Obrigado. Obrigado.